É, agora ficou mais pesado Versão Brasileira Herbert Richards Fila da mãe Porra tio, o avião passou ali em cima Bem pertinho Deixa eu lembrar onde é Só caminhando reto Só caminhando reto Adivinha quem é É aqui mesmo? É Tá piscando? Tá gravando E aí meus avestados Nós acordamos cedo hoje Pra... Tá colocando um novo acessório aí na nossa morena Pela descrição do vídeo aí Vocês já tem noção mais ou menos O que é que é Vai colocar os slides nela hoje Vou ver se tem, né mano? Tô indo lá na... Na Motoshow Distribuidora Lá não, né? Praticamente já cheguei Já é aqui, ó Só fazer a voltinha Aqui na Avenida Dom Helder Câmara No Ibura O que é ruim aqui é a... É a... O retorno, mano Que é lá na casa de caramba Yes Ai E aqui é cheio de buraco Tem que andar ligado aqui Senão nós vamos testar o amortecedor Aqui é proibido fazer o retorno A maioria das vezes nós fazemos o retorno proibido aqui Mas... Vamos arriscar não, né? Abrir o sinalzinho já Vamos fazer o certo Fazer o certo Pelo certo Vamos mudar Esse dá a 20 Aqui tá apagadinho Mas eu posso dizer que eu vou entrar na rua E tal Fazer o retorninho aqui Bora Bora, tio Aqui, ó É errado Mas... Ao mesmo tempo é certo Qualquer coisa era só dizer que tava entrando na rua ali A faixa ali Terminou a faixa Mesma coisa dizer que tava entrando na rua e passar direto Mas ninguém viu E nós tá aqui Lá pra cá de caramba fazer essa curva Poxa, ou nada Gasolina, cara Que só a bexiga Quatro real a gasolina Meu Deus do céu Não há bolso que aguente É isso aí Tamo indo aqui na motoshow Muita gente tá reclamando que eu não faço motovlog Agora eu vou começar a filmar motovlog Quando eu tiver de frogs Se embora Tem errada não, mano Já é aqui, ó Tá ligado Tem errada não Estacionar a bichinha aqui E aí, meu mano Ó lá O que você quiser tem aqui, ó Na motoshow Distribuidora Beleza, mano Tá bom? Tudo certinho Graças a Deus Bom dia Bom dia, bom dia Beleza, Anissa Tudo certinho Graças a Deus Vamos embora Vem aí Ver se você tem o O slide aí da broizinha Slide? Sim É isso aí, galera Não tem errada não Veio pela rodada da câmera Beleza? Vocês fazem o retorno lá Onde eu fiz lá na frente Aqui, ó Motoshow Distribuidora Quem vem o sentido Recife e Bura Fica mais fácil de localizar Porque tem essa placa logo de início Você vai ver do outro lado Mas quem vem de lá Fica um pouquinho difícil De localizar Mas você passando Você já vendo onde é Você já Quando você fizer o retorno Não tem errada não É Fazendo um vlogzinho Aí galera Enquanto ele foi buscar lá Os slides Pra gente botar na morena aí Tem outros tipos de acessórios aqui Tuning também Não é só peça Simples não Beleza? Olha lá Kit de tração 69 reais Refel Marca boa Tem vários tipos de guidon aí Guidon mônaco 90 reais Esse guidon aí Tinha uma época que tava uma moda danada Tem esse guidon mônaco também Com alugador Fat bar Que é o mesmo do meu De alumínio O meu é ox Esse aqui é É mônaco Mas também muito bom Um preço bom 300 reais Muito bom o preço Já com a base Temos slide também Titã XRE Retrovisor Capa de banco Muito bom Vários tipos de capacete Manete Muita coisa boa Muita coisa de qualidade Tem mais coisa aqui embaixo também Lâmpada super branca Efeito xenon Tem um alongador também Vende só o alongador Pra o guidon Quem já tem o guidon Quebrou o alongador aí Protetor de bengala Isso é difícil de achar Pra 300 Pra titã 150 Tem aquelas fitinhas Refletivas também O negócio aqui é bom Porque a maioria das casas Tem super led também Pra vender lá Muito bom Quem não encontra super led aí Quem só Acha que só vende pela internet Aqui tem Até bota tem cara Pô, show de bola Show de bola E agora Não é um preto né Tem esse preto ali E vermelhado Tem esse preto aqui Com o tono de branco Preto com o tono de branco Preto com o vermelho Tem esse preto aqui também Que é da torre Tem mais nilto Mesmo assim Entendi Não, mas esse aqui é Acho mais bonitinho Não sei se eu pego o branco O vermelho Acho que esse preto aí Tá melhor Mas A bicha é preta né Então tem que botar preto também Senão é que depois eu boto dourado Show de bola E tem pra vários tipos né XRE Titã Titã 160 Titã 160 Pô, massa Massa Várias carenagens Play-Aro Mônaco também Show de bola Show de bola Daqui a pouco a gente dá uma rodada aí Pra ver como é que é Olá galera Os slideszinho Pra boizinho ficar chave Vocês não pediram Olha aí galera Peguei aqui o nosso Nossos slideszinho chave aqui Aqui na motoshow E aí mano ministra Quanto aqui O nosso slide 130 reais Pronto Mas aí se Chegar aqui Pagar a vista Falando Falando Tem um desconto Ou não tem Olha Já bate mais ainda Beleza Pagando a vista aí Falando que foi o Paulino Quem indicou Tem um descontinho massa É meio caminho andado Então não perde tempo não galera Vem aqui na motoshow Pega aqui seus slides chave Aqui tem Não tem só de bros Aqui tem vários outros tipos De moto aí Tem capacete Como eu mostrei a vocês aí Tem guidom Tem lâmpada de led Tem de tudo aqui Até coisa que nem imaginava ter Tinha Mas e aí Paulino Vamos almoçar né Tá na hora Vamos embora Vamos embora Vou dar uma Vou almoçar ali Vou levar isso pra casa aqui Pra gente montar na motoca da gente Beleza Então não esquece não O motoshow aqui na venda Dom é o de câmara Número 309 E bura de baixo Não perde tempo não Vem pra cá Pra motoshow Então galera Saímos aqui da motoshow Tá buraquinho pequenininho Esse aqui o cara entra aqui Já sai lá em Olinda Entra nele aí Já sai lá em Olinda Nem pode pegar aqui Por cima da calçada Acho que tem guarda ali Mas ninguém viu Ninguém viu Saímos aqui da motoshow Vamos embora pra casa agora Bota esses slides chavosos Chegou tão ansioso Vamos voltar pra saber Como é que vai ficar aí na motoca Os slides é chave Muita gente me pedindo Pra botar os slides Paulinho cadê os slides Tá piscando Tá gravando Paulinho bota os slides 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 Aproveitei né mano Que eu já tava procurando lá Pela minha área lá E não tava encontrando Não é papo furado não Papo reto Não tava encontrando lá na minha região Pra essa moto aqui Pra broz Tava pra titã 150 XRE As outras motos eu tava encontrando Mas pra broz não tava Aí falei aí com o meu mando Nister Ele disse Aqui tem Pode chegar Se não tiver Eu mando pedir Você vai me buscar Eu sou chá Agora meu patrão Tô chegando aí Segunda na minha folga Vou dar um chega aí Beleza Ele disse Venha-se embora Que já tá reservado Eu fui lá No precinho Paguei até mais barato Porque eu tenho Desconto especial né Pra quem não sabe Aí eu disse Que vinha a mando De Paulinho do Bololô Paguei a vista E ainda tive um desconto Dois descontos Um por ter pagou a vista E outro por dizer Que conhecia o abestado do grau Aí foi só melodia Aí agora nós estamos Voltando pra casa Chegar em casa Já vou fazer o videozão O videozão aí E postar pra vocês Dar uma lavada na moto E tal Aí eu já posto pra vocês aí Como foi que ficou A brozinha com os slides novos E é isso aí Acompanha aí Aí galera Voltando Aproveitei aqui Que tava passando pela oficina Aqui dos colegas meus Vou colocar por aqui mesmo Melhor do que levar Serviço pra casa Aí já fui lá Já peguei o A chave Vamos colocar aqui mesmo Eita porra O som doi um gris aí Já peguei a chave ali A gente vai precisar Que aqui O parafuso mudou É 13 agora E o 12 pra tirar Vamos tirar logo aqui Ok 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso aí galera Depois de apanhar bem muito aqui Achei a posição certa Uma besteira mesmo Coloquei lá Eu acho que é assim mesmo Ele vem um pouquinho empenado Porque minha curva não é a original É a curva da CRF Ela sai um pouquinho Mas creio eu que ficou na medida certa aqui Aí desse lado Eu vou mudar Eu não vou deixar esses detalhes brancos aqui Porque a moto tá dourada Eu vou ver se eu consigo colocar uns detalhes dourados aí A moto tá suja Eu vou dar uma lavada nela Depois eu mostro melhor pra vocês Mas só foi só pra vocês terem uma noção aí De como ficou Beleza? Esse aqui ainda tá um pouquinho pra fora Mais do que o outro Eu vou dar uma empenada nele Pra ele ficar mais escondidinho Beleza? E é isso aí Encerrando o vídeo por aqui Quem gostou da modificação aí Não se esquece de deixar o like aí Quem não for inscrito no canal Se inscreve aí Tamo chegando na casa dos 100 mil aí Quero ver se eu coloco aqui no Paralama Até o final de agosto 100k do Youtube Beleza? E é isso aí Não se esquece de deixar o like Pra fortalecer o nosso canal aí E quem não for inscrito Se inscreve aí Dá essa força Tamo junto até o fim Falou? Fui